Caldinho de feijão com bacon No liquidificador, adicione 1 xícara e meia de chá do caldo do cozimento do feijão 1 xícara de chá de água 2 xícaras de chá de feijão cozido 1 meio talo de alho poró e bata bem Em uma panela, frite 200 gramas de bacon até dourar Junte o feijão batido 2 folhas de louro Tempere com sal, pimenta do reino e cozinhe por cerca de 15 minutos Finalize com salsinha, sirva com bastante bacon e aproveite!